Hoje vamos falar sobre as 10 melhores frases de Sócrates para mudar de vida. Sócrates foi um grande filósofo da Grécia Antiga e suas palavras ainda ajudam muitas pessoas a pensar melhor e viver de maneira mais sábia. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje vamos conhecer essas frases e entender o que elas querem dizer. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vamos lá! A primeira frase é, conhece-te a ti mesmo. Isso significa que é muito importante saber quem você é de verdade. Saber do que você gosta, do que você não gosta, quais são os seus sonhos e quais são os seus medos. Quando você se conhece, você pode tomar melhores decisões e viver uma vida mais feliz. Por exemplo, se você sabe que você gosta de ajudar as pessoas, você pode escolher um trabalho que permita fazer isso. Se você conhece também as suas fraquezas, você pode trabalhar para melhorar. A segunda frase é, a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Sócrates queria dizer que é importante pensar sobre a sua vida, sobre o que você faz e por que faz. Quando você para e pensa, você pode fazer escolhas melhores e viver de um jeito que realmente te faça feliz. Isso quer dizer que não devemos apenas passar pelos dias sem pensar no que estamos fazendo. Devemos refletir sobre as nossas ações e buscar melhorar, sempre. A terceira frase é, só sei que nada sei. Essa frase mostra que mesmo que a gente saiba muitas coisas, sempre há mais para aprender. E é bom ter humildade e estar aberto para aprender mais a cada dia. Não importa o quanto você saiba, sempre haverá algo novo para descobrir. Isso nos mantém curiosos e nos motiva a continuar aprendendo e crescendo. A quarta frase é, o verdadeiro conhecimento vem de dentro. Sócrates acreditava que a verdadeira sabedoria não vem dos livros ou dos outros, mas vem de olhar para dentro de si mesmo e entender seus próprios pensamentos e sentimentos. Isso significa que devemos confiar em nossa intuição e buscar entender nossas próprias emoções e desejos. Quando nos conhecemos bem, fazemos escolhas mais acertadas. A quinta frase é, para encontrar a si mesmo, pense por si mesmo. Isso quer dizer que você deve ter suas próprias ideias e opiniões e não só repetir o que os outros dizem. Pensar por si mesmo ajuda a encontrar quem você realmente é. Não devemos apenas seguir o que todo mundo faz ou pensa, mas refletir e decidir o que é melhor para nós. Isso nos torna mais autênticos e felizes. A sexta frase é, o segredo da mudança é focar toda a sua energia, não em lutar contra o velho, mas em construir o novo. Ao invés de gastar tempo e energia brigando com os problemas do passado, é melhor usar essa força para criar algo novo e melhor para o futuro. Se você quer mudar algo na sua vida, concentre-se em construir hábitos novos e saudáveis, em vez de apenas se preocupar com os erros do passado. A sétima frase é, a sabedoria começa na admissão da própria ignorância. Sócrates nos lembra que o primeiro passo para ser sábio é reconhecer que não sabemos tudo. Quando aceitamos isso, estamos mais abertos para aprender coisas novas. Admitir que não sabemos tudo nos torna mais humildes e nos permite aprender com as experiências e conhecimentos dos outros. A oitava frase é, quem quer mover o mundo deve primeiro mover a si mesmo. Isso significa que se você quer mudar o mundo ou fazer algo grande, precisa começar mudando a si próprio, melhorando suas próprias atitudes e comportamentos. Antes de tentar mudar os outros, devemos melhorar a nós mesmos. Isso torna nosso impacto no mundo mais positivo e poderoso. A nona frase é, aquele que não é feliz com pouco, não será feliz com muito. Sócrates nos ensina que a felicidade não depende de ter muitas coisas, mas de apreciar e ser grato pelo que já temos. Não adianta ter muitas coisas se você não sabe apreciar o que tem. A verdadeira felicidade vem de dentro, de ser grato e contente com o que temos. A décima frase é, eu não posso ensinar nada a ninguém, eu só posso fazê-lo pensar. Sócrates acreditava que ele não podia simplesmente dar conhecimento às pessoas, mas podia ajudar elas a pensar por si mesmas e descobrir as respostas. Em vez de dar todas as respostas, ele fazia perguntas que levavam as pessoas a refletir e a encontrar suas próprias respostas. Isso faz com que o aprendizado seja mais profundo e significativo. Essas frases de Sócrates são muito poderosas e podem nos ajudar a viver de forma mais consciente e sábia. Reflita sobre cada uma delas e veja como pode aplicá-las na sua vida para se tornar uma pessoa melhor. Aqui no canal eu tenho outros vídeos para pessoas como você. Pessoas de mente aberta e querem ser alguém acima da média. Assista a mais vídeos porque vale muito a pena. Vou deixar aqui a indicação de uma playlist, uma lista grátis, para você clicar e aproveitar. Até.